Carnaval é época de festas e diversão, mas também é quando crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis à exploração sexual. Por isso, o governo lançou a Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval. O objetivo é conscientizar a população a denunciar qualquer situação de violência. E o Disque 100 é o principal canal para isso. São mais de 70 mil estabelecimentos, entre pousadas, hotéis, restaurantes, bares, resorts, parques temáticos. Em todos os empreendimentos turísticos, nós divulgamos o Disque 100 para que todos os funcionários que trabalham nesses estabelecimentos estejam treinados para fazer a denúncia caso eles presenciem algum ato de exploração de crianças e adolescentes. Entre elas, o uso de bebidas alcoólicas, a exploração sexual e também o trabalho infantil. Além dos Ministérios do Turismo e dos Direitos Humanos, a Polícia Rodoviária Federal também participa da Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval. A PRF vai fazer uma continuidade de diversas operações que ela vem fazendo durante o ano. Ano passado, nós fizemos o mapeamento de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse ano, visitaremos os pontos, faremos a verificação dessa vulnerabilidade e também faremos a fiscalização para ver se há exploração efetiva de crianças e adolescentes ali naquele local. Exploração sexual, trabalho infantil e uso de álcool e drogas por crianças e adolescentes estão entre as denúncias mais comuns ao Disque 100 durante períodos de grande movimentação turística no Brasil, como o Carnaval. No primeiro semestre de 2017, foram mais de 41 mil ligações ao Disque 100 relacionadas à violação de direitos de menores.